Música Dando um dano da inteligência, lobo Nem cobra pode voar Que vale esse corpo todo Mas sem cabeça pra pensar Se ser forte fosse vantagem Ter grande corpo documento Seu paixinha não existia Tava no desconhecimento Mas toda roda tem um brabo Mas toda roda tem um brabo Isso não dá pra negar Que pensar que valentia É ter vontade de brigar Se a valentia fosse coragem Colega velho em velho Usasse a mente Tu viraria zangoleiro E de pastinha a semente Aruanda E 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 aruanda